Olha agora a casa de Joaquim Vamos à casa de Tiú Para passar uma noitada Eu recebi um convite Para passar uma noitada À casa de uma viúva Que já estava reformada Mas tinha uma filha boa Era dessa que eu estava À casa da viúvinha Preparei-me e então fui À casa da viúvinha Bati à porta da sala Falaram-me da cozinha Ninguém pode imaginar A alegria que eu tinha Estavam ambas à fogueira Mandaram-me entrar para dentro Estavam ambas à fogueira Eu como sempre gostei E gosto da brincadeira Espetei três beijos na velha Porque essa era a primeira Quero-lhe o meu merecimento Como se chama sua filha Quero-lhe o meu merecimento É perto e bom caminho Que havia lá na aldeia Era um costume antigo Que havia lá na aldeia Ela à frente com a caneca Eu atrás com a caneca Eu atrás com a caneca Que era aquilo que ela queria Que era aquilo que ela queria Quando chegamos à adega Que era aquilo que ela queria Eu apaguei a caneca Que às escuras também via Ela não era a zarolha Começámos a palpar Ela não era a zarolha Quando eu apalpei o pico Já ela tinha a mão na roida Que era de aproveitar Começámos o trabalho Que era de aproveitar Porque era o pico novo Que estava por insertar Até as pedras se riam Começámos o trabalho Até as pedras se riam E eu que tanto que apertava Que até as borras saía A trabalhar com canseira A Joaquina começou A trabalhar com canseira Porque ela coitadinha É muito trabalhadeira Quando ela abriu o pico Eu metia-lhe a torneira Dizendo coisas sem jeito Diz-te chegou a malhota Dizendo coisas sem jeito Mas eu não sou aldrabão Quero o trabalho bem feito Desculpe minha senhora Mas ainda não estamos fartos Já lhe tombei a vasilha E agora aperto-lhe os arcos Faz coisas desesperadas Sabemos que quem espera Faz coisas desesperadas Mas a Joaquina cria o pico Com umas leipas bem untadas Pois não houve malvadez Para a balhota ficar contente Pois não houve malvadez Eu peguei na minha gaita Ficamos dançando os três Eu peguei na minha gaita Ficamos dançando os três Eu peguei na minha gaita Ficamos dançando os três